Cristiano Ronaldo elogia Jorge Jesus e fala também sobre o Flamengo. Nesta semana a torcida do mais querido foi surpreendida após a declaração do craque português Cristiano Ronaldo. O craque português deu uma coletiva e falou sobre seu amigo Jorge Jesus que treinou o Mengão e foi multicampeão por aqui. CR7 elogiou bastante o treinador e ainda falou do Flamengo. Antes de eu te mostrar o que ele disse, eu já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, aperte o joinha e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que sair aqui no canal. Em entrevista a coletivo, o português Cristiano Ronaldo deu uma declaração que pegou a torcida do rubro negro de surpresa. O astro mundial aí falou sobre Jorge Jesus, seu amigo pessoal, e citou o Flamengo. O português revelou se jogaria ou não pelo mais querido. Na entrevista, Cristiano Ronaldo disse, Jorge Jesus é um grande amigo, um grande treinador profissional. Antes de eu acertar minha volta ao Manchester United, recebi o convite dele para jogar no Fenerbahçe. Fiquei muito feliz com isso, somos muito próximos e ele é um ser humano sensacional. Jorge Jesus também já me falou muito sobre seu trabalho no Brasil com o Flamengo. O Flamengo disse que é um clube gigante e tem uma torcida loucamente apaixonada. Certamente eu sei que o Flamengo é um gigante aí do futebol brasileiro. Tive o prazer de conhecer o Maracanã na Copa do Mundo de 2014. Lembro que na época, alguns torcedores do Flamengo me perguntaram se eu jogaria um dia lá e eu disse que sim. Por que não? Gosto muito de assistir futebol e sei que a torcida é maravilhosa e não param de cantar um segundo. E eu gosto disso. Pra mim é um ato de paixão pelo clube. Torcedores do Flamengo são muito legais. Me receberam com o maior carinho quando cheguei no Brasil. Sempre tem algum torcedor do Flamengo em minhas redes sociais, me perguntando quando irei jogar pelo clube. Se o convite vier, não tem como recusar um time de tamanha visibilidade. Não é à toa que mundialmente são conhecidos e conseguem certamente competir nas principais ligas da Europa. No Mundial de Clubes que irão enfrentar meu antigo clube, o Real Madrid, certamente poderia ajudar o Flamengo. Brincou o CR7 ao concluir sua coletiva. Olha, eu não iria comentar essa declaração do CR7, mas o jeito que o Cristiano Ronaldo falou do Flamengo foi surpreendente. Me pegou de surpresa, pessoal. Eu não esperava que o CR7 ia falar do Flamengo nessa forma. Mas e você, as torcidas rubro-negras, o que acharam desta declaração do Cristiano Ronaldo? Deixe a sua opinião nos comentários, mas eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Canal Redação, Ninho do Robô, tudo sobre o Mengão Boladão. Paraná, Ninho do Robô, tudo sobre o Bravo? Paraná, Ninho do Robô. Paraná, Ninho do Robô, tudo sobre o culto. PORANÁ, Ninho do Robô, tudo sobre otoito.